Que é aprender com quem sabe. E essa é uma decisão inteligente. Conhecer os erros que outros profissionais já cometeram ajuda, por exemplo, um estudante a evitar o mesmo caminho quando chegar a hora dele de entrar no mercado. E por outro lado, quem já está fazendo com sucesso também tem muito a ensinar sobre estratégia, sobre as escolhas que se faz e que geram ótimos resultados. Nosso programa resolveu dar essa oportunidade de maneira especial a um grupo de cinco estudantes os convidados para estar comigo aqui no programa e entrevistar um profissional renomado da área de trabalho deles. Esse profissional convidado é o Ronaldo Magalhães de Souza Lima, dentista com mais de 20 anos de experiência no mercado. E os estudantes interessados em conhecer essa trajetória são os estudantes do curso de odontologia da PUC-Minas e que se chamam, vou apresentar para vocês ali um por um. Estão conosco aqui o Felipe, Felipe Jagger, tem um sobrenome famoso, né Felipe? De Oliveira, do sétimo período. Temos ao lado dele o Luiz Henrique Guadalupe Perillo, que está também no sétimo período. No meio nós temos a Juliana Fonseca, que está no quarto período, é a mais jovem estudante de todos. Temos o Frederico Oliveira Laje, que está no sétimo período. E o Cristiano Assunção Moreira, que está no nono período. Ronaldo, é bom ter essa moçada aqui, hein? Muito bom. E é uma oportunidade bacana para você, eu acho que saber o que está acontecendo na faculdade, o que está gerando dúvida nesses estudantes e dar uma revigorada no seu conhecimento também, né? Com certeza. Bom, o que nós vamos falar aqui hoje para vocês, eu agradeço de antemão o convite que vocês aceitaram para estar conosco aqui, ao vivo, de novo, né? Perpétuo também passou por essa ansiedade, vocês também. Mas é uma oportunidade que hoje acontece poucas vezes. Vamos aprender com quem está fazendo. Então, Ronaldo, antes que eles possam participar da entrevista, eu vou deixar as perguntas de vocês para o próximo bloco. Eu vou começar com o Ronaldo falando um pouquinho desses 20 anos de trabalho. Mudou muito, Ronaldo, do seu início de carreira, a visão que você tinha, do que você tinha que fazer para dar certo, do que hoje você faz para dar certo? Muito. Porque cada dia tem novidade na área odontológica, não só na parte tecnológica, nas técnicas e também na parte humanista, sabe? Mas, assim, em relação às mudanças, o que hoje exige mais o seu foco? Seria acompanhar as novidades da tecnologia, que todo dia tem produto novo, tem equipamento novo sendo lançado, ou é acompanhar a técnica de tratamento? O que hoje exige mais a sua atenção? A gente tem que ver que hoje um profissional da área de saúde, ele é uma empresa. E uma empresa, ele não pode focar só uma área, ele tem que focar várias áreas. Desde a área de uma contabilidade, uma área de negociação, uma área de a parte logística, sabe? A parte da tecnologia, porque como a gente é uma empresa, a gente tem que lembrar o seguinte, que essa empresa, ela tem que ter um respaldo, não só na parte tecnológica, mas na parte científica também. Ainda que você, que qualquer um dos nossos estudantes convidados não venha a ter uma clínica própria que tenha necessidade de contratar outros profissionais, ainda que ele tenha só a sala dele, para ele sozinho atender, ainda assim, ele tem que ter essa visão conjunta, um pouco de contabilidade, um pouco de finanças, um pouco de comercial? Com certeza. Ele tem que lembrar que ele é uma empresa, você é S.A. Entendi. Então ele tem que ter essa visão geral de tudo. Tanto uma empresa grande, como uma empresa pequena, lembrar que todos somos uma empresa. Algum de vocês aí já está preparado para isso? Vocês vão responder no próximo bloco. Mas vocês já estão pensando nessas questões de sair da faculdade, não só sabendo de odontologia, mas estando preparado para pagar contas, para negociar com o fornecedor? Essa é uma parte complicada, hein, Ronaldo? Nós vamos falar disso a seguir com vocês, já vão pensando nas suas perguntas, que o Ronaldo está aqui para tirar dúvidas de vocês e de outros estudantes que estão também nos acompanhando pela televisão, ok? E eu convido você de casa também, porque essa entrevista coletiva com os estudantes de odontologia da PUC-Minas vai continuar no próximo bloco. E você, é claro, é nosso convidado para continuar assistindo e, se quiser, participar. E aí E aí